Todo dia é dia de se santificar Toda hora é hora de vigiar e orar Eis que o inimigo trabalha noite e dia Procurando a quem possa tragar Todo dia é dia de buscarmos a Deus Toda hora é hora de se ligar ao céu Que bonito nome pra se pronunciar É o nome do Senhor que está em todo lugar Todo dia é dia de se santificar Toda hora é hora de vigiar e orar Eis que o inimigo trabalha noite e dia Procurando a quem possa tragar Todo dia é dia de buscarmos a Deus Toda hora é hora de se ligar ao céu Que bonito nome pra se pronunciar É o nome do Senhor que está em todo lugar É o nome do Senhor que está em todo lugar É o nome do Senhor que está em todo lugar É o nome do Senhor que está em todo lugar Obrigado.